E esse Atos vai ser tipo o outro com o pulmão, não é de furar um pulmão ou... É a maldade a sair. Mano, foda-se, é o que eles fizeram da puta mano, o Duro e o Rodas, atrasados de merda, caralho. O que é que eles fizeram? Fossemos ao cinema, os cabrões viram-se, estávamos a jantar e os gachos... Fiquei gripado. É o que? Eu fico, foda-se. Não, virei-me para o Duro assim. Então o que estávamos aqui a fazer, caralho? Eu sim. Eles pegaram vocês. E olha, no cinema, vem, grande sorte. Fiquei entre o Rodas e o Duro. E os dois estão despedidos. Ali em seguida fui trabalhado, estou despedido. Bem, fui trabalhado, estava com ganas de dois de peito, estava com dor de cabeça, estava cheio de dois de garganta. Mas isso é preciso ter cuidado. Deve ser preciso ter cuidado também. Foda-se. 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 Rossi! Muito bem, muito bem. Só me dá a garganta. E olha, o que é que dá a garganta agora? Por causa do Kovie é preciso ter cuidado, sabe? Só nos atrasar-se de merda porque isto é foda-se. O Duro é que fez bem bem, mano. O que é 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 bom? Uma Coca-Cola de litro. Uma Coca-Cola de litro e fez bem? Sei lá. O homem é que está seguro daquilo. É lá. Você tem que estar a dizer, caralho? Tem de alimentar os diabéticos, não é? Não morre. Não é que passa falta, né? Mas pronto. Tá. Nada. Espero já agora.